Vamos então hoje de Marvel com destaque para o trailer final de Eternos, agitou hoje a quinta-feira. Dois joinhas do Gabriel aqui pra quem não está vendo. Coração de Ferro confirmada em Wakanda Forever. E Cavaleiro da Lua, primeira foto é vazada com Oscar Isaac no traje. Será que era ele ou era um dublê? Não sei. E Capitão América 4, oficialização de Anthony Mack. Então agora a gente pode comentar sobre esses assuntos. Eu até vou comentar antes mesmo de chegar no Capitão América. Eu achei meio estranho você confirmar o filme do Capitão América com o Capitão América. Que o Capitão América vai estar no Capitão América 4 com o Capitão América. Eu acho isso meio redundante, mas é o último assunto. Vamos lá pro trailer de Eternos. Solta a imagem aí pra gente ver um pouco das figuras. Hoje a foto que eu trouxe é tudo vertical pra ajudar os estagiários de plantão da produção. Pelo menos as do Eternos. Pode dar um zoom aí. Vocês viram os trailers de Eternos? Vocês dois? Vou deixar vocês falarem porque... Acredito que vocês... Aí ele já meteu ali, ó. Eu surtei com o trailer. Sim. Quem não? Muito surto. Revelando... Revelamos então... Aliás, o trailer revela o quê? Que o Superman está no universo desse... Marvel, né? Na verdade, né? Tem um crossover nesse filme aí, sim. Caraca, a gente dá a palavra pro cara começar bem, né? Aí o cara vai e mete que tem o Superman no negócio. Ah, tem um cara que solta o raio do zóio igual o Superman e voa. E aí tem a roupa azul, né? É. E é o galãozão? Sim. Renato, conseguiu... O que você conseguiu enxergar aí de detalhe que esse trailer trouxe em relação ao que a gente tinha anteriormente? Respondeu muita coisa dos fãs, né? Que estavam lá, onde estavam os Eternos? O que aconteceu? Por que é que eles não se meteram? Por que é que não ajudaram? Cara, o trailer já deu... Ou seja, eu tenho uma margem, eu faço o trailer. Ah, já passou o filme todo. Não vou nem ver. Chega na hora do filme. Acaba se surpreendendo. Uhum. Estava animado com esse filme, mas o Raik cresceu. A gente já tem ali a... Uma imagem de um vilão, não lembro agora o nome. Conversamos com a Angelina Jepi, né? Então, já me deu a ideia que ele não é o vilão principal, que é o líder dos Deviantes. Uhum. Aí já me deu a ideia que ele não é o principal vilão ali. Então, é esperar, porque eu acho que esse filme vai dar muito pra muita festa, pra muita coisa. Cresceu aí, ela cresceu o meu também. Eu realmente não estava animado. Se a gente fez uma outra live, uma brincadeira de... Eu falei que a Ternos eu não estava muito ali. Agora acho que eu vejo se eu não estou procurando. Estou empolgado. Eu esperava até muito mais do que eu senti. Mas acho que a Ternos vai ser o grande filme da Marvel. Nesse final de ano aí, acho que a Marvel vai até pensar em falar assim, ó. Chega no ouvidinho da Sony. Joga o Homem-Aranha pro ano que vem, tá? Joga, joga. Deixa o meu Eternos brilhar. Deixa, deixa. Porque... Caralho. Né? O máximo. E por ser a diretora de Oscar e tudo isso, a gente já... A gente, entre aspas, não ficaria empolgado à toa, né? Então acho que até no trailer dá pra ver um trabalho diferente que esse filme vai trazer. A questão dos deviantes, cara, eu achei sensacional. Achei que eles fossem guardar isso pro filme, mas realmente tinha que trazer pro trailer pra gente ir ver no cinema. Eu também tinha dúvidas que eu ia ver esse filme no cinema, se eu ia esperar, não sei o que eu ia fazer. Tava incerto, mas agora é certo que quando abrir pré-venda eu tô comprando. Mostra aí as outras imagens que a gente vai vendo e lembrando o que tem pra comentar. Né? Se eu posto é bonitinho. Ah, eu trouxe essa imagem aí porque eu não sei, cara, mas esses takes que eles fazem nesse sentido, quando é uma coisa misteriosa, explorando assim. Geralmente entregam alguma coisa que pode ser essencial na história. Ou eles só enganam a gente mesmo, mas... Eu não sei o que que é isso aí, não. Não tenho a mínima ideia. Mas não tem cara de ser uma coisa... Talvez estão mexendo em células da vida, um bagulho assim meio... Sei lá, olha só. Muito bonito, né? Parece ser uma nave... Nave dele... Será que é uma nave orgânica? Um bagulho orgânico... Parece um bagulho orgânico, vivo, né? Sim. É uma cidadela... Seu microfone deu uma falhadinha. Não tá dando pra ouvir. Eu falei que eu acho que talvez possa ser a nave... A nave deles... A cidade deles ali... Alguma coisa que tava escondida. Muito escondida. E aí eles foram lá e despertaram. Talvez o local onde tá preso o vilão... Onde tá preso alguém que vai ajudar eles. Eu realmente acho que isso aí vai ter uma importância grande. Sim. De fato. 4 de setembro, eu acho, gente. Não, novembro, garoto. Não, novembro, perdão. É porque... Não, não é nem... É por causa dos adiamentos. O Google tá todo burrado. Pergunta pra ele, ele nem sabe dizer. É 4 de novembro. 4 de novembro. 4 de novembro. É perto do... Dependendo de como for, cai perto até do... Do feriado de 2 de novembro. É, não, mas aí é quinta. Tá certo. Então. Vai, próxima foto aí. Está ali o roteiro do filme. Já recebeu em exclusividade? Não, não é zoeira não. Já vazou o roteiro do filme. Ah, aquele roteiro que saiu tem uns meses, né? É, e... E o trailer... Confirma muita coisa do... Assim, bastante coisa que aparece no trailer se linka no que tá nesse roteiro vazado. Assim, muita coisa mesmo. Uhum. Dá pra ver que... E a Marvel não está de brincadeira. Como eu disse no grupo mais cedo, é uma parada que tem proporções épicas, assim. Aquilo ali, o... Bota a foto do meio, que tem o deviante. Não parece quando a gente comprava um boneco de ação grandão, ou ganhava no Natal. E aí chamava os primos pra ver? Só não encostem, só vê. Parece... Mas, se for baseado no roteiro, isso aí não é um deviante. Sim, sim, sim. Aí eu não posso falar, né? Pode ser ou pode não ser um deviante. Porque no trailer mesmo... Oi? Você não pode falar? Teoria? Vai, teoria. Não, porque a gente estraga a experiência de quem não quer... Enfim. Vamos se dizer que no trailer, eles recebem ordem de alguém. Ponto. Eles têm uma entidade superior em cima dos Eternos. Os Eternos, eles são tipo os semi-deuses, né? Do universo Marvel. Ou deuses sintéticos, né? Criados por outros deuses, ou algo do tipo. Me chamavam assim, quando eu jogava a bola ali no... No campinho sintético ali, deuses do sintético. Mas pode prosseguir aí. Ah, tá. É, do sintético mesmo, né? Só da grama. Porque dá a bola... Vai, prossegue. É, não, tipo... Isso eu vou falar baseado no que eu li, o Iris. Na verdade. Essa figura aí... Seria tipo... O braço direito da pessoa que comanda. Vamos dizer assim. Seria o mensageiro da pessoa que comanda. Mensageiro do Paulo. É basicamente ele. É. E o trailer entrega... Confirma uma coisa que realmente... Do roteiro que é muito importante, que eu não vou falar. Tá certo. Pronto. Passa pra próxima foto, Renato. Antes, queria só comentar que... Ah, tá. É, cara. Diferente, né? Tu vê essas roupas aí, você não fala que é roupa dos Vingadores. É roupa de... Verdade. De... Celestial, né? Parece uma bagulho celestial. Não parece uma parada antiga, meio... É, meio... Não vou nem falar egípcia, indiana, um negócio misturado. Não parece? Sim. Bonito, cara. Ah. É bonito. Claro que... Se botar pro carnaval, isso aí... Fica diferente, né? Mas... Ah, muito próximo... Eu acredito que alguns deles ainda vão ter traje de batalha. Sim. Essa própria... Já temos... Traje de anunciado pra ela na hora da batalha. Sim. Eu acho que vai ter, tipo, um neonzinho, um RGBzinho que vai entrar durante a batalha. Todas essas coisinhas. Sempre tem uma luzinha. Pode passar aí pra próxima. Ah, aí que tem... Aí. Aí que tem os meninos. Então, esse do meio aí... O vermelhinho? É, ele é um Celestial. Sim. Ele é um... Aquela figura... Não vou falar no Opa lá, bom, Clay. Não! Não. Mas isso aparece no... No Guardiões da Galáxia, o bobão. Isso é um Celestial. É a mesma... É a mesma... Circunferência de um Celestial. Isso. Não, mas eu sei daquele mesmo vermelho que tava lá. Não. Aquele não é vermelho, é roxo. O que aparece lá é roxo. O que aparece no Guardiões, né, no caso. É, no Guardiões. No Guardiões. Vermelho na imagem anterior que você tá falando, Renato? Ah. Então, aí é esse cara de cima. Provavelmente. Em forma holográfica. Hum. Aí tá aparecendo muito, tipo... Circulou de fogo, só que emagreceu. Veja o ator... Sim, cara. Veja o robô que emagreceu para fazer o papel. E o outro que tomou bomba, que tá logo embaixo. Esse aí me parece o... É. Ó, eu sei que... Que esse daí vai ser uma coisa... De louco, cara. Esse bagulho de... Mexer com criação do universo. Criação de seres. Acho que... O universo cósmico, como eu falei lá no grupo pra vocês... O universo cósmico vai crescer de uma forma gigantesca, né. Já tá grande, por causa do... Do Locke, que arrumou a ideia. Perguntando se o público vai entender. A Mara vai conseguir fazer com que vocês entendam. E sempre foi o grande medo dela... Em trazer coisas assim, né. Mas acho que não é difícil de entender se eles explicarem no início do filme. Que eu acho que é como vai começar. Tipo, o início do filme deve ser um grande... Deve ter aquelas imagens antigas, né. Pra exemplificar o que aconteceu. O porquê que eles estão aqui. Isso assim, eu não tô falando baseado em roteiro vazado não, tá gente. É o que eu já imaginava, né. Porque nos quadrinhos... Eles são responsáveis por uma coisa nos planetas. Os eternos, né. Na Terra é um exemplo... Meio que toma uma conta, vamos dizer assim. Sim. Só que o filme vai além disso, né. O próprio Taylor mostra, né. Que eles só vão intervir se tiver atividade deviante. Isso. Se uma guerra for derivada de uma atividade deviante. Fora isso, eles não fazem. É como se fosse o setor de telemarketing, né. Se for ligar... Tem a galera que faz a ligação pro pessoal. Outra que recebe. Só que... Aí tem que explicar o que são os deviantes. Por que eles vêm parar na Terra pra causa da guerra. Aí isso vai ser explicado, provavelmente, no início do filme. De uma maneira bem simplificada. E vai ser desenvolvido no resto do filme, né. É, eu acho que sim. Que não é difícil de entender. Se eles fizerem de uma maneira Marvel, eu acho que não vai ser difícil, não. Sim, vamos torcer pra que tudo dê certo aí. Não fique confuso. Porque parece... Igual você falou, parece muito... O Renato falou, parece... A gente falando sobre isso, né. Parece que é muita coisa pra um filme, né. Poderia se desenvolver em sequências, então... É... Até acredito que vão desenvolver uma... Uma série de filmes dos Eternos. Talvez não seja, a gente vai ver só um, não. Sim, eu também acho que vai ter bastante. Vão deixar algum gancho aí. Porque é muita treta pra resolver. No momento que a Marvel tá passando... Vai ter o Cavaleiro Negro e o Cavaleiro da Lua. Isso. O Kit Haryton até aparece, né. Mais no trailer. Com mais destaque, né. Nesse trailer final. Tá com até o ônibus nele. Não aparece a Daenerys, mas... E tem uma certa ligação, né. O... Tem uma ligação. Seu nome do Cavaleiro da Lua também tem. Bora ele seja lá... Mais pro lado místico ali, do Blade e tal. Mas ele também acha que seu nome do Dan tem uma certa ligação. Para o Pão de A Terra. Talvez seja uma introdução pra que eles apareçam mais. E tudo isso derive num próximo filme. Isso. Agora, eu me arrisco de dizer que talvez nesse filme surjam... Surjam o quê? Não. Na hora... Ah, tá. Quem? Não saiu? Não saiu. Não, não saiu não. Me arrisco a dizer que vai surgir. A partir desse filme vai surgir o Mutante. Ah, tá. E não é a novela da Record. Ah, pô. Não. Não vão surgir os Mutantes. O R... O R... Você tá falando ali no chat que quer saber quando aparece o Batman. Olha, dependendo do salário dele, né? Que ele tá ganhando só 3 milhões. Dá pra botar ele aí num 2, né? Ah. Botar ele... Ou ele não acena pós-crédito só aleatório, andando ali na rua mesmo. Com um salarinho desse. Ah. Bom, acho que tem mais alguma foto aí? Senão a gente prosse pro próximo tema. Ah, então beleza. Vamos pro próximo tema. Coração de Ferro. Né? Nossa querida Dominique. É... Vai aparecer aí em Wakanda Forever antes mesmo da série dela. É... Que vai ter a série do Iron Heart no Disney Plus, né? Então... Uma boa introdução talvez seria ela ali com a Shuri, né? Faz sentido? Pela questão da tecnologia? Acredito que sim, né? Até porque... Pantera Negra termina com a Shuri virando uma espécie de embaixadora. A clássica é no Brooklyn, né? Isso. Ela... Envolvida ali pelas crianças. Talvez ela seja ali, trabalhe com a Shuri, aí aprende... De alguma maneira. Agora... A Shuri faz muito isso, né? Apresentar o herói e depois contar a origem. Ela já joga o herói no filme, fez isso com Pantera Negra. Joga num filme, aí tu conhece ali o herói, depois aquela conta a origem e já... A coisa toda. Fez com o Homem-Aranha, fez com o que era, né? É. Mais um personagem interessante aí, entrando nesse filme. Que a gente já estaria animado, já sabe que vai chorar, já sabe que vai ser maneiro, vai ter muita ação, pelo visto. Então, aí mais um personagem novo aí, que pode aparecer no filme. Que foi confirmado hoje pelo Kevin Feige, que tava montando a pauta e apareceu a notícia. Tipo... Seis e quarenta, sete e pouca da noite apareceu essa notícia. Bom, então é só esse comentário aí pra gente não deixar passar batido. Aí, falando em Cavaleiro da Lua, joga aí a foto do Cavaleiro da Lua. Mais conhecido como Homem-Farrapo. Parece a Múmia, pô. A Múmia de Capuz. Ele tem várias ações. Só se as pessoas tiveram o que estava dentro. Talvez essa aí seja uma modação diferenciada. Não sei se talvez vai ser assim o tempo todo. Pô, mas... Vou te falar. Dá medo, né, velho? Sei lá, meio medo, né? A galera fala que é o Batman da Marvel. Pô, tá medo. Se aparece um bicho desse, pô... Múmia de LED. Múmia de LED. E eu acho que ainda tem questão de pós-produção, entre aspas, e muita coisa pra entrar aí, mas... Eu confio. Cara, eu achei muito bacana. Eu também confio. Eu achei bem bacana. Brincadeiras à parte, eu acho o visual muito... Assim, medonho, mas que vai dar certo. Tá com cara de que vai dar certo, né? Muito bacana, velho. E tipo assim, eu olhei depois umas imagens na internet, né? Baseado em HQ. Tá bem parecido, né? Pelo menos o formato do uniforme, né? Na verdade. É muito parecido com um dos quadrinhos. O lance do capuz. Se eu olhar o capuz, aí tem o símbolo da lua. Que assim, é muito parecido. Muito fiel, né? Nesse sentido. É, você falando que é o símbolo da lua, até entendi melhor. Porque eu achava que era ser de cavaleiro da lua. Caraca, olha só. Tipo o Chapolin. Tem o C ali. Meu Deus. C que simboliza o coração, como diria a Pops. É. Deve dar um trabalho pra vestir. O Marcos não tá no chat, não? Não tá. Tá apagado do Fortnite. Esse cara tá mais pra acabar o dinheiro e ficamos sem tinta. Pode ser também. É. Mas também nos quadrinhos ele é mal pintado, né? Vamos dizer assim. Ele é meio uma parada suja. Se você olhar assim, né? Meio... É. Talvez um dia ele teve a roupa branca, só que ainda não trocou. É. Ficou encardido um pouquinho. Ficamos sem corante. É bem... Pessoal aqui no chat é demais. Então, vamos pra... É tipo assim, só tinha dinheiro pro crepom cinza e branco. É, que é mais barato aí, a gente solta ele e vai embora. Colorido é caro. Isso. O colorido é o Cavaleiro do Sol, da Lua é... Caraca, se jogar esse Cavaleiro da Lua na máquina de lavar, meu irmão, sai branquinho. O Cavaleiro da Lua é o Cavaleiro da Lua. Mesmo depois de combater o crime, eu chego cansado em casa e em 5 segundos estão usando... Pra mim, esse aí é a foto do anúncio do filme do Capitão América. Foi a primeira vez que ele apareceu vestindo de Capitão América. Pra mim, a partir daí, já tinha o filme 4. Não vai ser a mídia que vai falar, ó, foi oficializado, hein? Pô, qualquer um que viu essa foto aí, cara, pensou na hora. Puts, vai ter filme mesmo, confirmou. Porque, pô, a gente... Eu lembro do Gabriel até trazer isso na live, enquanto a gente tava falando sobre outro assunto. Ó, confirmou aqui o filme. Pô, a gente celebrou na sexta-feira, porque foi o último episódio do Falcão. E teve essa confirmação na internet, né? Que estavam negociando. Pra mim, tá negociando ali, dificilmente não ia fechar, né? Porque é um ator acessível, que gosta do papel, que a Marvel gosta, que tem tudo que o Capitão América precisa pra dar sequência na parada. A gente já até conversou no veredito sobre a importância dele. E tudo que a série trouxe de legal, então... Só vejo com bons olhos a oficialização desse quarto filme. E aí eu queria saber de vocês, se com essa oficialização aí... E as novas coisas que saíram da Marvel, se vocês pensam em algo diferente? O que vocês pensam pra esse quarto filme? Cara... Primeiro, quero dizer que zero surpresa, né? Nessa mantida. Mas se ele tivesse feito ali como o Paul Bettany, e falava, ó, não tem mais contrato, acho que não vai rolar mais e tal, não sei o quê. E o filme anunciado, a gente ia ficar assim, meu Deus, o pau trocou o Capitão, já vai ter que trocar de novo? Mas enfim, zero surpresa. Eu lembro que o futuro da franquia, né, Capitão América, cara, vão ter que renovar muito, fazer a galera aceitar, né? Porque a Marvel tá trazendo tanta coisa maneira, ó, gente, tá, e tal, não sei o quê, e aí, entrando no final de nós, que acho que talvez possa acontecer o que aconteceu com o Capitão América nos anos 80, que é se tornar um herói que ninguém tinha muito interesse, porque era muito, é, muito local, entendeu? Uhum. Mas eu espero que realmente ela surpreenda, até, porque eu faço essa questão de, já no filme, ele trazer a questão da liderança. A Capitão América sempre tá liderando as atores, mesmo que seja o Falcão, que seja são, né? Sim. Mas ele sempre lidera, então, a história que ela traga isso, pra fazer a galera abraçar o herói em si. O que esteve ali na série foi mais que o Mocão do Falcão, já passaram de batida. É, eu tô ali, é, o Erres te perguntou, porque ele acha que não viu a série toda, né, dele perder os Paranauê dele, ficar sem roupa de defesa, não, ele vai ter a roupa dele, tudo foi aprimorado, pra quem também não viu a série do Falcão, houve um aprimoramento do que ele tinha lá antes da série, e agora só misturou com a questão dele ser o Capitão América, então, ele praticamente ganhou o escudo de Vibranium, representativamente, e também de poder, né? Mas, ao longo da série, ele evolui combate, evolui tecnologia, evolui tudo, né? Praticamente, sai dali um homem cada vez mais forte, mais capaz de liderar aí os, os Vingadores no futuro. Então, acredito que, de Marvel, a gente cobriu tudo aqui agora, então a gente está no próximo, fala. Tem uma notícia da Marvel, aproximada, mas, eu queria comentar, que foi sobre, invasão secreta, vazou uma luz, transporte, né? Então, tinha vários atores. Vocês chegaram a ver isso na internet. Tinha vários atores ali. Aí tinha, se eu não me engano, o seu próprio, o Sam Wilson, o ator, o Antônio Marquinhos, tinha o, acho que tinha o Michael Jordan, se eu não me engano, e aí a galera começou a ficar no hype absurdo, que, nossa, vai aparecer, Jordan, vai aparecer o Falcão, vai aparecer o Hulk, não sei quem, um monte de ator. Só que tem um detalhe, invasão secreta é uma série de estudos, que podem mudar de forma. A gente até viu isso no Homem-Aranha, quando eles se passam lá pelo Dick Fury, Maria Hill, né? Então, não é surpreendente que tenha os atores de outras franquias, talvez até atores que ainda não apareçam no universo, mas que apareçam ali, porque simplesmente os atores vão lá para interpretar os estudos que estão informados. Então, é interessante ver que vai ter isso, mas fica muito líquido para mim, que esses atores só estão lá, não estão interpretando eles, mas sim estudos, fingindo ser ele. Olha, pode ser, pode ser. Caraca, aí... É o mais provável que seja, e o mais viável, né? De acordo com o tema da série também, né, se você parar...